Linda Vista Meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo você Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Vida Conte a mim Teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem fazer Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Vem Me inventa outra vez Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Vem 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 fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Vida, conte a mim que eu sei perdoar O meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Linda Só você me fascina Te desejo Te desejo Muito além do prazer Vista Meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo você Vida Concha a mim que eu sei perdoar Meu sonho Diga quem é você Vida Nunca mais tenha medo Vida Vida Só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor em muitos lençóis Só eu e você Vida, conte a mim teu segredo Pro meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor em muitos lençóis Só eu e você Oh, mil beijos Vem fazer de frente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Briga, conte a mim teu segredo O meu sonho Diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu fruto em teu corpo E me ama Como eu amo você Briga, conte a mim teu segredo O meu sonho Diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Vida jovem Vida jovem Com a Vida jovem Obrigado.